E aí, Loucos por Carros, beleza? Tamo aqui mais um dia na oficina Capitivona tá aí Aguardando o serviço O palhuzão aqui, olha a revisão que top Que tá ficando Tudo limpinho, nossa, dá até orgulho Né, cara? Olha isso, tá limpinho Limpei até a tampinha Só não vai trocar o reservatório, uma pena, mas beleza De resto, tá fino Aí, agora eu vou aqui com o Matheus Deixa eu fechar a porta Vamos explicar aí, ó, o Robson tinha perguntado Mano, o carro tava horrível De lenta, se acelerava, ele subia o giro Ele descia, quase morria E o carro tremendo, tremendo, tremendo Parecia carro que tava tipo, cabo de vela zoado É, se lindo falhando E qual que foi a causa? A gente tirou a TBI Né, tirou a borboleta fora E tava suja a borboleta Tava travando, ela tava enroscando Aí a gente fez uma limpeza com descabelizante Mas não tava suja, tava... Não, tava crosta, tava crosta mesmo Tanto em volta Tanto em volta quanto dentro dela Tava ruim E daí a gente acabou fazendo uma limpeza Com descarbonizante E vamos dar uma partida aqui pra vocês verem como é que ficou Aí, ô Robson, olha a finura Só preciso colocar um combustível Senão você não chega em casa a hora que for buscar Olha... Pode acelerar Ele não vai cair o giro, ó Ó E aí, o que que você me fala? Fala aí Zero Meu, você tinha me falado, né? Mas ficou muito zero, cara Mas ficou muito zero mesmo, ô Robson Boa, a borboleta tava extremamente suja Olha agora a... Olha o espelho que tá a borboleta desse carro E aí, vai poder ou não vai poder curtir melhor o carro agora? Então, filtro novo, né? Porque o último cara que fez revisão desse carro Olha a sacanagem que ele fez, galera O cara cobrou várias vezes aí filtro de ar do cliente E não trocou Ou seja, tava esse filtro velho aqui de 2012, cara O filtro tá podre Você vê pelo plástico dele, ó Pela malha dele aqui, ó Tá tudo zoado já Ou seja, pessoal É uma grande pena aí que muitas oficinas ainda hoje Se aproveitam aí de clientes pra ganhar Em cima de um filtro De enganar o cliente em cima de um filtro, né? Isso já é muito... Cara, na moral, isso é ridículo Isso é ridículo Que boa Então o palhuzão aqui tá monstro Ficou animal Motor no ponto Mas certinho trocou com o arredentado Teve que trocar esses três bujõezinhos aqui Mas beleza, padrão Tá perfeito E boa O palhuzão então tá finalizado Dei aquele talento aqui na capa, né? Ah, moleque Então aí, Robson Resolvido o B.O., meu amigo Agora o palhuzão tá calento, ó Pina Demorou? Pra vocês verem, galera Por exemplo, como é que é importante a limpeza de uma TBI Às vezes você vai falar Pô, Gustavo Ah, TBI e tal Galera, a TBI tava emperrada desse carro Tão sujo que tava O carro não tinha lenta, né? Você acelerava e ele voltava Ficava tudo trupicando, morrendo Até ele regular de novo Ou seja, ele tava demorando pra regular a lenta Isso significa o quê? Que a borboleta não tava na abertura correta Então, filé, né? Usamos aqui no procedimento caro 80 Tá até aqui usado E, obviamente, eu fiz uma limpeza manual Porque em caso extremo, pessoal É sempre bom tirar a borboleta E limpar na bancada Lembrando que não é bom limpar E jogar produto com ela virada pra baixo Acontece Pode escorrer pelas membraninhas ali E cair produto na parte do cérebro Cérebro da borboleta Então, não é muito bom Beleza? Então, problema resolvido Cliente feliz Eu feliz E boa Paliozão aqui tá Tá até lavadinho já, cara Já tava pra entrega Já, ó só Já tava pra entrega Entrega, aliás Falando errado, Gustavo E boa E aí, pessoal A BM ali Eu vou mostrar pra vocês Uma novidadezinha aqui Aro 19, hein? O que vocês acham? Ah, moleque Vai entrar na BM ali Vai ficar linda Galera do grupo do Ates aí Já tá ligada Sei que não é do Ates aí Entra no grupo do Ates Deixa o seu Ates Matheus, bota a galera Nessa porra desse grupo aí, moleque É nóis Demorou? Depois eu volto aí Que vai vir um Vectra ou Civic É nóis Bom, pessoal Vamos ficando por aqui hoje Achei bem curtinho Foi só o palio ali Finalização Amanhã tem esse Vectrão Continuação da Captiva E amanhã vem um Ford Fusion Trocar óleo de câmbio Beleza? E... Boa Ah A tampa de válvula do GTI Vamos mostrar Ó Mil grau Vocês estão felizes Ó, mil grau Pinça também Vai acabar o tempo de gravação Dá tchau pra galera Falou galerinha Então amanhã Fusion Vectra Captiva Muito carro pra vocês Demorou? É nóis Valeu Fui